Eu sou o Lucas. Eu sou o Gabriel. Eu sou a Laura. Eu sou a Ana Laura. Eu sou a Ana Carolina. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Lucas. Nós somos nos oitavos anos A e C e a nossa orientadora é Renata. Temos notado o aumento da quantidade de cachorros nas ruas da cidade. Diante disso, decidimos recolher alguns objetos interessantes e rifados. O dinheiro recadado será revertido na compra de ração e medicamentos que serão doados para a ONG e gravar até 10. O resultado será divulgado na live no Instagram no final de julho. E aí, equipa, tudo o zero, até lá.